Fala aí meus queridos, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu só precisava falar um negócio pra vocês Porque eu estou passando o maior problema que todo gamer da atualidade enfrenta Todo, não importa nem qual que é o seu videogame, você com certeza sofre com isso aqui, né? Eu fui gravar um desafio no Playstation 4 aqui e eu não posso gravar, por um simples motivo, né? Porque na hora que eu fui gravar esse desafio, olha só o que aconteceu Não é possível baixar, pra baixar o conteúdo, exclua conteúdos desnecessários armazenistas Eu não tenho nada de note instalado, eu tenho os 4 jogos que eu jogo, 5 jogos, não tem espaço no HD E eu estou com esse problema, eu falei, eu não consigo mais jogar, porque todos os jogos que eu tenho aí São jogos que eu gravo, atualmente o único que eu tenho que eu não gravo é o GTA E a minha internet não é bacana pra eu ficar baixando os jogos, eu imagino que é a sua também Dá pra ficar toda hora deletando e baixando o jogo, deletando e baixando o jogo Tem que deixar aqui duas madrugadas, agora eu precisava gravar o desafio, vou ter que substituir a gameplay Mas, por muita sorte, esse problema é a última vez que eu vou sofrer com esse problema Sabe por quê? Se liga A seguinte eu mandei esse HD incrível de 1TB pra instalar no Play 4 Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a instalar, porque eu acho que é um problema que vocês provavelmente também sofrem E ele também tem uma versão pra Xbox, o link tem na tua descrição, o preço dele é muito bom E você não tem mais que passar aberto pra instalar o seu jogo na hora que você vai instalar É um alívio, porque você está aqui, o que vai salvar e esse desafio vai rolar Só que no próximo vídeo, porque desse aqui não rolou, porque né Mas só pra vocês entenderem, mas se você instala isso aqui, malandro, e dá pra você jogar diretamente por esse HD Você para de sofrer com espaço de armazenamento no Play 4, é incrível, é simplesmente incrível Enfim, então no próximo vídeo teremos, muito obrigado Seagate, vocês estão tornando o meu trabalho muito melhor E eu estou certeza que você também vai gostar do produto, então clique nesse link aí E veja porque o preço é excelente e é um upgrade que todo videogame precisa, tá bom? Então é isso e vambora pra gameplay Fala aí queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Patinho, sejam muito bem-vindos ao início da nossa série de Zero ao Diamante Muitos de vocês pediram, então cá estamos nós, comprei um terceiro Rainbow, sei que sim, eu comprei esse aqui Normalmente me dá esse aqui, eu comprei E nós vamos juntos conversar sobre os primeiros operadores a liberar e tudo Vai ser etapa por etapa, não vai ser só as partidinhas como a gente costuma fazer É uma série completamente nova, vocês pediram, então se você quer realmente apoie, deixa o seu like Que ele é muito importante, beleza? Eu estou começando aqui na tela, que é pra vocês verem tudo que eu comprei Eu comprei a versão completa, ou seja, já tem todos os personagens liberados, tá? Todos os personagens, não, perdão, todos os personagens de DLC liberados, além de eu ter ganhado alguns bônus Ah, Batif, mas eu não tenho dinheiro, vou comprar a versão mais básica, custa 50 reais e tal, como é que eu vou fazer? Cara, eu não recomendo você comprar nenhum dos personagens de DLC quando você estiver iniciando nesse jogo E é sério, tá? Então, esse é o pensamento Por isso que eu já comprei pra liberar, pra gente não perder tempo com isso Se você tiver condições de comprar a versão completa, ela tá 150 reais direto pelo Play Vale a pena, tá? Você liberar esses primeiros agentes, porque se você for jogar com eles é muito esquema Mas a gente vai fazer oficialmente do zero Eu não vou usar esses caras, eu não vou personalizar esses caras, eu não vou fazer nada A gente vai jogar como se fosse do zero E eu já não recomendaria você comprar nenhum deles Eles vão custar 25 mil créditos e não vale a pena Você comprou seu jogo, brother? Primeira coisa que você vai fazer vai ser vir em configurações, tá? Você vai configurar, obviamente, seu vídeo e suas coisas Mas tem algumas coisas muito importantes que eu acho que desde o começo é importante que vocês estejam Ó, cara, comprou o jogo hoje, vai comprar amanhã, quer comprar mês que vem Esse vídeo vai ser útil, salve ele nos favoritos Eu acho que vai ajudar bastante vocês, beleza? Eu recomendo vocês deixarem a sensibilidade sempre nos 50% Enquanto vocês forem trocar de mouse e tal Vocês vão se adaptando Se você achar que tá muito ruim, você vai mexendo Dá pra mexer nisso aqui no meio do jogo Ativação de mira Coloque o modo avançado E ativação de gadget Cadê? Ativação de dispositivo Tá no avançado E mirar você coloca o alternar, tá? Avançado e alternar Isso é muito importante você fazer Acostume a jogar assim O mirar é pra você não ter que segurar o botão direito pra mirar Isso tira precisão Então você vai dar um clique Ele vai entrar na mira E você vai conseguir mirar É muito bom acostumar assim Eu acostumei ao contrário Foi muito ruim pra mim E ativação de dispositivo Deixa avançado pra você não se ferrar logo no começo Vocês vão entender rapidinho Como é que isso aqui funciona Questão gráfica Vocês vão mexer de acordo com o negócio de vocês Eu sempre recomendo desligar esse incandescência Mas gol com essa barata É muito ruim E deixa eu ver se eu consigo mexer aqui No filtro de texturas Nível de detalhes Não, já está tudo certo Qualidade de contraste Nossa, deixa eu deixar baixo o contraste Beleza? Isso aqui vai dar uma ajudada no desempenho do seu jogo E vai dar uma ajudada pra você enxergar bem Ok? Essas são as configurações Agentes Pra ti você começa sem nada o que fazer Primeira coisa que você vai fazer Vai servir em Deixa eu ver agora onde tá Não tá em agentes? Tá em loja? Caraca, cara Eu não lembro onde é que tá o tutorial Tutoriais Aqui em jogar você vai clicar em tutoriais E vai assistir o barricadas Pula Ele vai te ensinar a jogar Dane-se O que você quer aqui São esses 200 de cashzinho Ok? Paredes Pulou Pisos A gente tá finalmente fazendo isso Né, mano? Vai ser maneiro fazer essa série Eu acho que vai ajudar muito Esse é o começo Você fazendo isso que eu fiz Você já ganhou aí 800 de crédito Tá? Outra coisa que você vai fazer Você vai apertar Shift F2 Eu acho que talvez não esteja aparecendo pra vocês Eu não sei se ele grava essa tela Mas vocês vão clicar na barra Desafios Tá? No console também tem e tal E vão ver os desafios que tem lá Ok? Sempre tem assim Tipo, ah, seja o melhor jogador da partida Eu sempre pego Ahm... Deixa eu ver Mestre competitivo em revólver é ruim Nada que jogue com arma Pra você não se limitar Talvez pegue alguns desses Com... Que tem nome de... De alguns operadores Tá? Sat e Spetnas Patif Qual o primeiro agente a liberar? Então vamos lá Primeiro de tudo Você tem que pensar Vamos ser um raciocínio Porque a gente não sabe jogar com nenhum Tá? Então a gente tem que tentar jogar com personagens equilibrados Tá? Usa personagens equilibrados E que ajudem o time Tem dois personagens Pro ataque Que eu vou recomendar E tem dois personagens pra defesa Que eu vou recomendar Nunca você vai comprar Dois personagens Da mesma... Da mesma... Da mesma... Da mesma organização policial Então você não vai comprar Dois da SAS Ou dois do FBI Você vai comprar Um de cada um A princípio Pra você poder distribuir bem Os seus pontinhos O primeiro custa 450 Tá? Então qual o primeiro 450 Que a gente vai comprar? A gente vai chegar aqui Eu recomendo entre duas coisas Se você for começar comprando um atacante Eu recomendaria de verdade Você a comprar A Twitch Tá? Acho sensacional Mas por que não? Porque o primeiro de defesa Que você tem que comprar É do Digging É o Hulk Tá? Você vai ajudar muito Seu time com o Hulk Ele é um personagem fundamental E ele te dá muito ponto Pra você rankear no começo E ganhar experiência rápido O Hulk é sensacional E ele tem uma arma boa Então, de ataque Eu recomendaria sempre Vocês a começarem Com o Thermite Você ajuda o seu time Tem uma arma muito boa Ele é equilibrado Ele é um personagem Realmente muito legal Pra você começar E pra você começar A entender o conceito do jogo Ok? Ele é muito bom Thermite e Hulk São os meus conselhos Beleza? São oficialmente os meus conselhos Eu já tinha pensado nisso já São personagens equilibrados São personagens que você vai conseguir Jogar fácil Que você vai ter um desempenho bacana Eu vou comprar aqui ainda mais Eu vou começar com o Hulk Por quê? O Hulk ele é muito bom Cara, ele é um dos personagens Que mais ajuda o time Tá? Tem a animaçãozinha do Hulk A gente vai simplesmente pular ela Você pode assistir da sua primeira vez Que são todas muito boas E aí com o pouquinho de dinheiro Que você sobrou ali 350 Você vai em loadout do Hulk Você vai pegar a MP5 Tá? Que é uma arma muito boa mesmo E você vai equipar a MP5 O seu primeiro passo nesse jogo É deixar a sua MP5 boa Como você vai fazer isso? Você vai comprar a mira dela Deixa eu ver Eu tenho 350 de dinheiro Se eu comprar isso aqui Eu consigo comprar o cabo depois? Consigo Cabo vertical Ele é fundamental para todas as armas Ele é 45 pontinhos que você coloca E você dá mais estabilidade para a sua arma Tá? Você precisa muito de um cano E você precisa muito de uma mira O cano O freio de boca Tá 63 Então dá para comprar o cano também 100% estável E a mira A gente vai conseguindo Olha, dá para comprar já a COG Velho No começo Como você está jogando sozinho e tal Eu recomendaria talvez você comprar a holográfica Tá? Vai de gosto A COG funciona muito bem também Eu vou comprar aqui a Deixa eu só ver se eu consigo comprar o laser Se eu consigo comprar o Não, eu não vou conseguir comprar o laser O negócio Tá Eu vou comprar a COG Tá? Pense bem Beleza? Vai do gosto de você É Muito bom jogar sozinho com a holográfica É uma mira muito precisa A laser também não é ruim Mas a COG vai te dar vantagem em muitos confrontos à distância Beleza? Eu já tenho estampa Eu não vou nem colocar Para a gente não confundir as coisas aqui Nem amuletinho, nem nada Isso é o que você vai fazer com o seu primeiro castzinho Que você pegar no jogo Bora jogar Bora colocar multiplayer E vamos na casualzinha Eu vou ver se a gente acha uma partida bem rapidinho aqui E mano, agora o negócio vai ser o seguinte Pegou o Hulk Você vai jogar Até juntar uns mil de dinheirinho ali Um mil de dinheirinho do jogo Em game Para você comprar o seu segundo operador Ah, Pati Ah, puta Tem que configurar Não, deixa aí Vai Eu configuro o recruta quando eu entrar na partida Você precisa configurar bem o seu recruta E configurar bem o recruta Com uma arma bacana Eu recomendaria você jogar de 12 Com o seu primeiro recruta A gente vai ver exatamente Como que dá para montar o recruta Quando a gente começar Eu vou só cortar Porque eu acho que vai demorar um pouquinho Para achar a partida Já está ali Não é o nome da minha conta O Pati Finobi Acabou de começar a contida Vamos juntos Vamos cada operador Talvez eu não filme todas as partidas Mas a compra E o desenvolvimento de cada operador Eu vou comprar Então vamos para a partida que vai ser nice E aí queridos Então voltamos Eu dei um break um pouquinho maior Eu ia gravar Aí eu fui jantar com a minha mãe E tudo mais Fui com a minha família Mas enfim A gente volta com o raciocínio do mesmo lugar Eu acho importante eu bater informações Para não ter dúvidas Estou jogando com o Hulk Foi o personagem que a gente optou por liberar Que é o defesa No ataque a gente vai jogar de recruta E eu vou mostrar algumas boas opções para vocês E vamos embora então Vamos ver o que acontece O Hulk é a nossa melhor opção aqui Nosso round de defesa São os que a gente vai brilhar mais Muito importante aqui Que você jogue bastante o jogo Esquema de map Essas coisas Você vai pegar com o tempo Esquema de drone Quer dizer Você quer um segredo para destruir drone Mano Está vendo o drone está vindo Agacha Certo Vai diminuir um pouquinho Sua mira Sem ADS E você dá tiro basicão no drone Não tem segredo Agachou Parou Tiro parado no drone Tranquilo Isso são coisas que ajudam o time Ah eu esqueci de jogar o colete Olha Beleza Não tem segredo Vai ter o chato Vai ter o chato Relaxa Tá é normal É normal Vamos embora Então Pontos A gente está aqui Certo Esse é o conceito básico Então vamos falar de conceitos básicos Essa é a bomba que a gente tem que defender Os caras vão vir ao redor da sua sala Então a gente tem que dar cover Nos redores da sala Certo Isso que eu estou fazendo por exemplo Não faça É arriscada É desnecessário Os caras vão atacar a gente pela circulação do mapa Ok Algumas dicas Você pode pegar pixel em cantinho assim Certo Com muito cuidado Para não tomar varada ali da janela Mas você consegue sem problema pegar aqui Se não tem cara vindo daqui Não tem cara vindo dali Que a gente viu também Eu creio que os caras vão vir de cima ou de trás Tá Ou não né Porque aquele ali já tomou Defeimo Beleza Viu ó O pixel baixo aqui Tá Ó Minha primeira kill Que bonitinha Ganhei Então beleza Ali a gente tem uma janela que já está aberta A gente tem atrás da gente Que é perigoso Mas ninguém tem visão da gente A gente tem a porta da frente Que é provavelmente Para onde os caras vão tentar entrar Porque aquele lugar ali é ruim de subir Cara O único jeito de você acostumar com o mapa É jogando Não tem segredo Você vai ter que atacar de todos os lados Para entender todos os lados Você tem até o nível 20 Para errar bastante Tá Não compra treta com o seu time É muito ruim ser tóxico O Rainbow A comunidade do Rainbow Está maneira Você não precisa arrumar confusão Principalmente que a galera Vê quem está no começo E recebe bem Então assim Não tem segredo No comecinho Virou O ADS dele funciona muito bem Então o ADS sempre vai entrar Estou mirando Na torre Eiffel No meio da torre Eiffel Viu? O lugar que foi Não dá para ter paciência Dá para enxergar bem Você tem Total noção por barulho Beleza Beleza Ainda tivemos um favor lindo ali Não vale a pena apavorar Beleza A gente viu onde está um O defuso está comigo É Então Beleza A gente forçou um pouquinho A barra aqui Beleza Eu tive a malícia da coisa Ah Patife Que parede quebra Qual que não quebra Qual que quebra Mano é muito simples Você vai atirar em algumas paredes Você vai ver Que vai só fazer o buraquinho seco Da bala O buraquinho seco Está sem fundo Tem outras que você vai atirar E você vai ver Que ele vai fazer Esse barulho de ouro Você vai conseguir ver Através do buraco Então É simples Você vai ter noção Das estruturas também Isso é coisa que você vai decorar Tem parede que você só de olhar Você sabe que não quebra E tem parede que só de olhar Você vai saber que quebra Não tem segredo também Mesma coisa para móvel Sabe que móvel vaza E que móvel não vara A gente já tem aqui Um móvel que vara Beleza Então você já sabe Que que vara Aqui será que vara Pô Testa Atirei Varou ali Vamos ver se vara aqui embaixo Nem eu sei Essas porra vara Eu sempre vou no impulso Beleza Vamos tentar ajudar o time agora Beleza mano Primeira rodada Jogamos de rookzinho Bonitinho Entendemos como é que funciona O bang é louco mesmo Beleza manos Então Não tem segredo Agora vem um round Que tem um pouquinho mais de segredo É um round de recruta Tá É nóis cuzão Então vambora Então vamos lá A gente vai jogar De F Ó Armas que eu recomendo Adoro a R4C Mesmo sem mira Acho ela bem bacana Recomendo vocês jogarem de 12 Funciona Tá SAS As armas da SAS São todas bacanas Beleza Todas funcionam As armas do último Da GSG Todas funcionam também Também são armas excelentes Tá No caso Eu vou jogar De que Eu vou jogar Essa arma Que eu gosto muito dela Tá Ela pensando que ela Não vai ter gadgets Granada Freg Beleza GSG Mano Tamo nice Aqui tem uma boa configuração De recruta pra você fazer Vai ser um personagem rápido Com uma arma potente O único problema É o Iron Sight O Iron Sight do Rainbow Six Ele é ruim Tá Pra você usar bem o Iron Sight Do recruta Pra você usar bem a arma Do recruta do Rainbow Six Você vai ter que caprichar Cara Não vai demorar muito Pra você liberar um atacante Tá E Como eu falei Você vai liberar o atacante Você vai montar o seu atacante Você não vai só liberar ele E já ir pro próximo Não Libera o atacante Monta o seu atacante E aí você foca em jogar com ele Vambora Eu vou ajudar aqui vocês Vou falar o que eu recomendo E pans Por enquanto Como eu falei O primeiro que eu acho Que é muito bom você liberar É o Hulk Sabe Você vai conseguir pegar Muita manha de jogo Com uma boa Miracog Na MP5 do Hulk Foi a primeira arma Que eu aprendi a jogar aqui no jogo Patife Mas nunca vou liberar Os 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 agentes da DLC Sim Depois que você tiver liberado Todos os agentes comuns Você vai liberar os agentes da DLC Ok Como recruta A gente vai ajudar muito pouco O nosso time Por quê? Porque a gente não vai conseguir Explodir a parede fortificada Mas a gente consegue Dominar um ponto Tá Então esse é o esquema A gente tem essa escada aqui Sempre tem cara marotando Essa escada aqui é um saco Tá Mas A gente consegue Beleza Com calma Circulando De olho em tudo Tá ligado Vamos lá Vamos embora Aqui Eu sei Eu conheço o esquema do mapa No começo você talvez não manje Estamos levando bala A gente sabe que tem cara ali A gente vai evitar dar a cara Eu vou comer o pixel Meus amigos abriram a garagem Beleza A gente tá seguro aqui Não tem pra que eu forçar a barra Vamos surpreender esse cara Porque ele tá com a mira baixa ali Eu fiz errado Eu não devia ter andado no ADS Tá O ADS tampa a minha visão Olha Eu não tô vendo o cara embaixo de mim Beleza hein amigão Posso até tentar levantar ele Mas eu mesmo Não deu Ok Cara A arma tampa muito Sem mira Isso aqui é ruim Tá ligado Ah Sério Deixa eu ver se deu certo Eu usei minha granada Pra destruir o arame Tá Hum Eu fui avistado For real Bom Meu time tá termitando ali Outro conselho que eu dou Fica com o seu time Tá Não tem porque você jogar separado Eu vou tá saindo aqui Eu já fui avistado duas vezes Não faz o menor sentido eu ficar insistindo aqui Meu time tá abrindo por ali A gente vai ajudar eles Ó Meu time já entrou Cara O time já entrou O inimigo sobre o inimigo sobrevivente Entramos Pegamos um cantinho A gente tá seguro Beleza Ó O cara tá armando o defuser Pronto Nice and easy Mano Partida limpa A gente fez uma partida limpa De recruta Entendeu Uma arma bem gostosinha de jogar Essa arma aqui é a arma da Ike Pô Ganhamos Não tem segredo Não tem segredo Barulho Será? Nossa que cagada Pô Matou Beleza Hack Ok Esse não foi hack não O tempo que o cara ficou pensando Não foi hack né Beleza Novamente Temos Hulk Não vamos jogar de Hulk Ah porra Alguém pegou o Hulk Beleza Pô Perdemos o Hulk Vamos montar uma aqui A MP5 é muito boa É uma arma muito boa Essa arminha aqui Básica O Iron Sight dela funciona bem pra caramba A UMP tem um tiro bem sensatinho Pra você fazer A gente tem MP5 aqui Sem ser no Hulk Então a gente tem boas opções de arma na defesa A defesa é até um pouquinho mais fácil E você pode jogar de 12 tranquilamente Vamos jogar de MP5K É uma boa arma Pistola Sempre tenta pegar aquela Ó SMG sem dúvida Sempre você tenta pegar as pistolas Que tem maior capacidade Ah o revólver dá mais dano Uma bala do revólver mata Uma bala na cabeça No Rainbow Six mata Então é ideal que você tenha um controle de recoil maior Uma arma mais gostosinha de usar Do que uma arma forte Você não precisa dar três tiros de revólver no peito do cara Você pode dar um tiro de cabeça Não se atira que nem louco Algum tiro vai pegar na cara Entendeu Então no começo Quando sua mira não for muito precisa ainda Usa pistolas com maior capacidade de munição Tá bom? A gente tá com uma classe aqui tranquila Uma classe rápida Tá? Então a gente se movimenta rápido O ADS dela é bom O Iron Sight dela na real Até se a gente quiser marotar aqui Talvez até role Não tenta marotar no começo É... Tenta não ficar muito parado Então que nem Eu sempre gosto Tem um pessoal que gosta de quebrar Antes do negócio Então o pessoal espera Eu espero exatamente a hora do play Tá? Hum... Esse aqui já deu um monte pra cacete É o seguinte A skin mas não foi bom Vamos jogar safe Vamos jogar tranquilo Vai ter rounds que você vai morrer Vai ter rounds que vai dar merda A gente tá jogando o mais safe possível, mano Vamos respeitar as limitações da nossa conta, certo? Ok, não tão safe Beleza Beleza Não joguei tão safe Não façam isso Eu tinha total certeza Eu ouvi o barulho E só meia onde os caras estavam De novo, ouvi o rapel, tá? Em cima, irmão Em cima, V5 Em cima, sai daí Já matei esses caras Os caras estão virando nele Ah, foi muito rápido, Drona Ok Então, queridos Eu tô jogando mais unsafe Tá? Não deveria estar jogando assim Deveria estar ajudando um pouquinho mais vocês Mas é um jeito que vocês não vão demorar muito pra jogar Sabe, ó Fiz um 8 barra 0, mano Meti um 8 barra 0 Jogamos bem Jogamos safe Jogamos muito de recruta Ajudamos o time Partidão 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 maneiro Espero que tenha ajudado vocês nesse começo Espero que essa série tenha muito sucesso Link no topo da descrição É nóis Tamo junto Um beijo Olha aí, ó Patif Noob carregando É nóis E tchau 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 Tchau